Música Luta do primeiro Manda um som pra mim aí DJ Lembrando que a terceira luta do primeiro Muro Boca Fight Baixa DJ, baixa o som, manda áudio pra mim Lembrando que a terceira luta na categoria 66 quilos do primeiro Muro Boca Fight Nós teremos Ladies and gentlemen Luz Down Senhoras e senhores do Pornel Azul Ele que representa a equipe LPV Tubarão Cup Team Na categoria 66 quilos Uma salva de palmas senhoras e senhores Para o atleta Galano Pitbull E o seu desafiante senhoras e senhores Ele no Pornel Vermelho Representando a equipe Tim Sombra Shikeri Sobral Uma salva de palmas para o atleta Samurai No barco do central Emílio Carles No barco do chimican E o seu salvez Marca Não É Mulher No barco, na echo Marca Moja Marca O que é isso? Estou trabalhando... Não é um jeito, galera... Não é um jeito, galera! Não é um jeito, Uhul, uhul! Sulta o Diego Martão! Sulta o Diego Martão, isso! Sulta o Diego Martão! Sulta o Diego Martão! Celso o Diego, tava lá no Martão, isso! Uuuuuuh! Aplausos Aplausos